Olá, começa agora mais um Informa 7. E nesta edição você vai ver, Unicet anuncia data para Colação de Grau. Mestrado em Direito da Unicet, abre inscrições. Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 73 anos. No quadro Acontece na Cidade, vamos descobrir como a Orla de Fortaleza auxilia na prática de atividades físicas. Organize sua agenda para os eventos de fim de ano com guia especial de atrações. E no final desta edição, atente para a nossa dica de visita. Tudo isso e muito mais, agora no Informa 7. A Unicet inicia preparativos e define data para a colação de grau do semestre 2021.2. O Centro Universitário 7 de Setembro anunciou que em 2021.2 o evento da colação de grau acontece em 21 de dezembro. A data celebra o encerramento do ciclo dos estudantes dentro de seus cursos de formação e reúne professores, coordenadores e familiares para festejar um momento especial. Além de ressaltar também os esforços e resiliências dos formandos durante seu período dentro da instituição. O momento é sempre muito aguardado e celebrado com alegria e entusiasmo pelos estudantes. Dividida em três dias de programações, a 20ª semana Unicet de Direito aconteceu neste mês de novembro com transmissão no canal do YouTube da instituição. O evento promovido pela Coordenação Acadêmica do Curso de Direito ocorreu durante o período de 24 a 26 de novembro e contou com nove palestras sobre o universo jurídico ministradas por membros do corpo docente da Unicet, unidos à presença de convidados. O professor doutor Paulo Rogério Marques de Carvalho, um dos coordenadores acadêmicos da Semana de Direito, falou sobre a programação. A Semana do Direito foi um sucesso. Nós estamos na 20ª semana, discutimos relações internacionais, homofobia, superendividamento, criptomoedas, falências, regularização fundiária, direitos da natureza, temas de última ordem, de interesse não apenas para estudantes de direito, mas para todos os estudantes das diversas áreas e foi um grande sucesso de participação dos alunos, participação dos professores e a gente cumpriu essa nossa missão em sempre fazer uma Semana do Direito assinando o nosso ano acadêmico aqui no curso de Direito da Unicet. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemora em 10 de dezembro 73 anos. Composta por 30 artigos, a Declaração dos Direitos Humanos é o primeiro documento internacional que apresenta a intenção de proteger os direitos fundamentais de um indivíduo. A necessidade de criar o documento surgiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o conflito resultou na morte de mais de 60 milhões de pessoas. Foram criados em seguida mais dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses são os dois pactos, chamados Pactos de Nova Iorque, de 1966, quer dizer, a DUDH é de 1948, os dois pactos são de 1966. E são esses os três documentos internacionais que aí sim, aí eles juntos vão formar o Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos que aí é por isso que tem aí essa data comemorativa em razão da criação da Declaração. O desrespeito à Declaração não gera penalidade, mas pode associar o país à lista de nações mal vistas internacionalmente. Seu descumprimento a rigor apenas da Declaração não vai gerar nenhuma sanção. O que existe no mundo hoje, especialmente no âmbito da ONU, é o chamado vexame internacional, international shame. E aí nesse caso é o país que fica mal visto perante os outros por não estar cumprindo, por não estar obedecendo especificamente o que tinha sido ajustado 40, 50 anos atrás. A Unicet está com inscrições abertas até 6 de dezembro para o Mestrado em Direito Privado. O Mestrado em Direito Privado da Unicet oferece 20 vagas abertas ao público graduado na área do Direito. Para fazer a seleção do mestrado é necessário que seja formado em Direito ou esteja no último ano já em conclusão. Vamos permitir que as pessoas possam assistir às aulas de casa com algumas atividades presenciais na Unicet. O nosso programa tem um eixo temático que é único no Estado do Ceará. É o único curso semestrado que aborda o Direito Privado, sem vínculo constitucional, então Direito Privado puro. Então eu espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade de poder estudar Direito de Família, Sucessões, Obrigações, Contratos, matérias típicas de Direito Privado. Interessados em conhecer mais sobre o projeto, devem acessar o edital do curso disponível no endereço www.unicet.edu.br. Com 25 quilômetros de extensão, a Avenida Beira Mar é palco para atividades físicas, práticas de esportes e atrações culturais. É isso que você confere agora no quadro Acontece na Cidade. O ciclismo é uma opção de atividade que está cada vez mais ganhando espaço na sociedade. Andar de bicicleta, seja para uso no cotidiano, seja para passeios ciclísticos, é uma atividade aeróbica e sua prática ajuda na prevenção de doenças. A prática regular de exercício físico traz bem-estar físico e mental, além de contribuir para o bom funcionamento do coração, do fluxo sanguíneo e da respiração. Em paralelo ao exercício, é necessário se hidratar. Assim, no calçadão da Avenida Beira Mar, existem as vendinhas de água de coco e salada de frutas. Por conta da ambientação e do fluxo contínuo de pessoas, a Orla é um local visado por empreendedores, que se deslocam de outras áreas da capital e até mesmo de outros estados, buscando trabalhar no espaço. O aposentado e praticante de beach tênis na Beira Mar, Marcos André, abordou sua rotina e o valor de praticar exercícios no dia a dia. Eu pratico beach tênis aqui na Beira Mar já há quatro anos. A gente treina de segunda e quarta, terça, quinta, sexta e sábado. Eu jogo em outro local, mas é só jogo. Aqui é treinamento. As férias estão se aproximando, o distanciamento social começa a flexibilizar e assim as atividades culturais voltam a fazer parte da rotina dos cearenses. Veja as principais atrações para este final de ano com Marília Karen. O Ceará Natal de Luz chega à sua edição de número 25 de forma híbrida, com programações online pelo canal do YouTube Ceará Natal de Luz e de maneira presencial na Praça do Ferreira. O evento, já consagrado pelo público cearense por turistas, acontece de 25 de novembro a 23 de dezembro, iluminando a capital cearense. Na programação, constam participações de diversos cantores, como Valdones, Marcos Lessa e Chambinho do Acordeon, que se apresentam ao lado das crianças no coral. Acontece no dia 5 de dezembro, às 6 da tarde, no Cine Teatro São Luís, o show RACIPO. O espetáculo que reúne jazz com elementos da cultura afro-brasileira é apresentado pelo trio Amaro Freitas, formado pelos músicos Hugo Medeiros, Jean Elton e Amaro Freitas. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do Cine Teatro São Luís. O Teatro José de Alencar recebe a companhia de dança Deborah Cook, de 2 a 5 de dezembro, com o espetáculo Cura. A montagem quer provocar reflexões sobre o que não tem cura, fazendo uma espécie de ponte entre fé e ciência, entre aceitar e lutar, entre o amor e a genética. Os ingressos para a apresentação em Fortaleza já estão à venda na bilheteria do Teatro José de Alencar, na loja Barraca Santa Praia e através do site da bilheteria virtual. E agora, para os amantes da fotografia, a nossa dica cultural de hoje. Bom, gente, a minha dica de hoje é uma visita ao Museu da Fotografia, que fica aqui em Fortaleza, na rua Frederico Borges 545. Então, é um equipamento que reúne mais de 2.500 fotografias, fotografias premiadas, fotografias do mundo todo, e que vale a pena conferir agora que a gente voltou à presencialidade. O museu está aberto, né? Ele fica aberto de meio-dia às 5 horas da tarde, de quarta-feira até domingo. Então, eu acho que vale a pena visitar o Museu da Fotografia de Fortaleza. Diga-se passagem, é um dos maiores da América Latina. Sucesso mundial. O Informa 7 fica por aqui. Nos encontramos em breve com mais informações sobre o Centro Universitário 7 de setembro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho